Salve, gurizada! Vou passar pra vocês aqui mais um tutorialzinho, dando uma força pra vocês que estão com problema aí de receber os logs da Motec, ok? Então, vocês lembram lá aquele caminho que tem, né? Vou mandar o vídeo da F1BC aqui pra vocês se basearem por ele, tá? Seguem todos os passos que tá no da F1BC, só que daí tem gente que tá tendo problema aqui, ó. O que que tá acontecendo? Ele tá entrando e não tá criando os logs, não tá indo pra pasta, certo? Então, o que que vocês vão fazer? Vocês vão fazer o seguinte, vocês vão entrar lá naquele arquivo que tá lá na pasta do aplicativo da Steam, beleza? Que é Steam Apps, Comum Automobilista, a pasta raiz do jogo, beleza? Vocês vão procurar esse arquivo que é o Data Accession Plugin, certo? Que é o arquivo que ele pede pra alterar alguns parâmetros. O que que tá acontecendo? Aqui você altera aquele parâmetro que ele pediu, né? Que aqui era pra ser zero, certo? E ele pediu pra colocar o 1, que é sempre pra deixar ativado assim que você entra lá na pista, né? Que você sai dos boxes. E aqui é o seguinte, lembra que ele falou aqui pra fazer, pra você dar uma olhada no caminho? Olha aqui, ó. Esse é o caminho certo pra ir o jogo, certo? Pra ir o log. Então tá aqui, ó. Esse é o caminho certo. O que tá acontecendo é que alguns jogos estão vindo, alguns, algumas, alguns desses arquivos aqui, ó. Quando você instala lá o, 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 a aquisição de dados, ele tá dando esse caminho aqui antes e tá errado. Tá bom? Então esse caminho aqui, ó, antes, você vai pegar e você vai tirar ele, beleza? Esse caminho aqui você vai tirar ele. Então você dá um delete, deixa o aspas, tá bom? Deixa aspas ali, direitinho, tá? E você tira então esse, aquele, aquele começo. Vai lá, arquivo, salvar, beleza? Arquivo, salvar, salva. E depois você dá uma voltinha, dá meia voltinha ali no jogo. É, só saia dos boxes ali, dá uma meia voltinha e testa. Vai lá naquele caminho. Documentos. Automobilista. User data. Log. Aqui no log, você vem aqui, ó. Motec. Já é pra tá ali dentro os dois arquivos. Beleza? Então veja aí se vocês conseguem. Se tiver alguma dúvida, alguma coisa, pergunte aí que a gente tenta dar uma força aqui.